Música O Superior Tribunal de Justiça suspende lei complementar do Estado do Maranhão que previa o limite de pagamento de pensão por morte até os 18 anos. Está previsto na Lei Federal nº 8.213 de 1991 que filhos de servidores públicos com até 21 anos tem direito de receber pensão por morte. Se for portador de deficiência, o pagamento é vitalício. Mas se o beneficiário casar ou for emancipado, o direito pode ser suspenso antes dos 21 anos. Porém, uma lei complementar do Estado do Maranhão, publicada em 2004, prevê que o benefício deve acabar quando o dependente completar 18 anos e não 21. Por causa dessa lei, uma jovem entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça alegando que recebia regularmente o benefício de pensão por morte até que em dezembro de 2014 foi excluída da folha de pagamento do Estado do Maranhão porque tinha completado a maioridade. Ao analisar o pedido, o ministro do STJ, Gurgel de Faria, suspendeu monocraticamente a lei. Por isso, o Estado do Maranhão recorreu à primeira turma do Tribunal e argumentou que, em matéria previdenciária, a Constituição Federal prevê a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e dos Municípios. O ministro manteve o entendimento da suspensão da lei. O magistrado destacou que a legislação federal deve prevalecer sobre as disposições de lei local. Esta advogada explica que as leis estadual, municipal e distrital servem apenas como complemento. Ela se subordina. A gente não pode falar em hierarquia de normas. Não existe essa hierarquia, mas é para não haver conflito dessas normas. Existe esse respeito, na verdade, de que a lei federal traga normas gerais e as demais devem seguir essas regras gerais e apenas apresentar alguns complementos a respeito de regulamentação da aplicação dessas leis.